Bom, eu gostaria só de registrar um fato que ocorreu no plenário. E primeiro que o secretário deu o dedo em risco aqui em mim, dizendo que eu critiquei o trabalho dele. Eu critiquei e vou continuar sempre criticando. Primeiro que eu não tenho muita satisfação para o secretário. Quando eu tenho coisas aqui para pedir, normalmente a gente faz aqui os requerimentos com os prefeitos. Quem tem que responder é o prefeito. Então, nós encaminhamos aqui ao presidente e ele encaminha a prefeitura. Segundo que essa administração é tão incompetente que quando acontece que uma coisa se questionava que aquela coisa foi questionada, não é como foi falado no plenário, parece que o secretário se ofende de vir aqui dar explicações. Então, eu, na verdade, eu até recebi com surpresa esse tipo de coisa. Porque parece assim que o vereador tem que ir lá bater na porta do secretário. Se olha, a população está falando isso. Será que eu posso dizer isso no plenário? Ah, vai se encarar, pô. A obrigação do vereador é pegar as informações e trazer aqui. Se o secretário acha. E eu acho que a minha atitude de ele ter vindo aqui foi boa, mas eu não gostei da forma que se comportou aqui. Como se estivesse sendo ofendido porque está sendo questionado. Então, eu quero até agradecer a vinda dele aqui, apesar das estupidez que ele cometeu aqui. Porque eu acho bom isso aí. Qual é o problema de vir aqui e esclarecer as coisas que estão sendo questionadas? Eu recebi ali, na minha antes, salas, dois técnicos de monitoramento. Eles disseram o seguinte, Roberto, aquele zoom que ele deu lá no corpo de bombeiro, se fosse uma câmera speed, que é que em alguns locais de Curitiba são utilizados, você identifica até a placa do caminhão que estava estacionado lá. Ele tem dois quilômetros de zoom, de perfeição. Isso quer dizer que essas câmeras que foram colocadas, provavelmente, espero que o secretário não se ofenda de novo, possa ser uma mini speed. E o que eu coloquei aqui é o seguinte, se você pode trabalhar de uma câmera top de linha, a prefeitura tem condições para isso. Porque isso é que nem informática. Daqui uns dias surge uma câmera melhor. Então, se você tem uma speed, será que foi utilizado essa? Ou é uma mini speed? Isso que me passou ali, que o Aban, inclusive, acompanhou a presença ali nos dois técnicos. Então, não me sinto assim, por ter errado de ter falado aqui. Agora, olha, se você tem seis postes no zanteiro, que dá mais ou menos isso aqui, qual que é a probabilidade de me dar mais trabalho para fazer mais manutenção? Seis postes ou um? Agora, não me dizia que a altura do poste... Pô, a prefeitura tem aquele caminhão aqui, que tem o elevador, simplesmente se chega aqui, levantou, se faz manutenção no poste. E você só apagar a manutenção quando essa lâmpada tem marco, porque não vai ter localismo, como já teve lá naquele canteiro. Então, eu acho gozado dessas coisas. Quando você questiona alguma coisa, se sente ofendidos. Então, vai me dizer que cuidar de seis postes é a mesma coisa que um? Então, me desculpe. Outra questão. Será que não tem alternativa para esses monstros, esses postes que estão sendo colocados? Postes de cimento, de copel? Será que não tem um poste mais bonito para colocar? redondo, que seja pintado, ou que tenha sido feito uma coloração diferente, ou uma outra coisa dessa forma? Então, as coisas que eu questiono, eu questiono em cima de coisas que eu observo e das preocupações. Uma das preocupações que me trouxeram ali, um caminhão, um truque, ou um caminhão, ou uma carreta, consegue fazer aqueles contornos ali na rotatória da vina nova? Não consegue. Tanto é que várias vezes já foi estourado ali aqueles canteiros. Então, são questões assim. E outra também reclamação, se a luz fosse alta, eu não percebi isso, mas vou ver se isso é verdade. Você olha ali na hora que você vai atravessar, como aquela luz está na altura do teu horizonte, atrapalha você olhar. Quem vem vindo do outro lado e vice-versa. Então, são questões que a gente não é técnico, mas a gente está levantando essas questões para melhorar a cidade, deixar a cidade mais bonita, com projetos melhores. Eu até quero parabenizar aqui a atitude dele ter vindo. Ele só não se comportou aqui direito. Eu acho que tem que comportar o maior respeito e não ficar bravo porque está sendo questionado. E lamento também, vou dizer aqui em público, que eu não vou ficar mandando a recata, lamento a posição de alguns vereadores e ao invés de colocar para ele, ele está aqui simplesmente como auxiliar do prefeito, dando informação e não para ser lançado ao prefeito, você jogar com o infete em cima de uma pessoa que está simplesmente fazendo mais que a obrigação, fazendo o trabalho dele. Então, infelizmente, por isso que aceitar o poder legislativo é da forma que é tratado pela comunidade. Por isso que o executivo é tratado da forma que é pela comunidade. Quando o vereador Ismael, quando o vereador de urbanismo na Secretaria de Obras e de Transportes, parece que não era a Obras, né? Secretaria de Transportes. E ninguém fala nada aqui, como se falar que ele, como uma pessoa competente lá na Secretaria, fosse problemático para elogiar uma pessoa que é o nosso companheiro aqui. e nunca ele pegou o microfone e nem se ofendeu por coisas que as pessoas dizem ou criticavam na época. Então, eu quero só fazer esse relato que eu aceito o secretário vir aqui. Eu aceito. Mas que venha prestar informação e fazer o esclarecimento necessário. Que não venha aqui com uma finalidade que revanche porque foi questionado. Isso que eu não admito porque não fez mais que a obrigação de uma administração que é incompetente e que se salva pouca gente. Se salva um pouco o Mário Torres? Se salva, sim. Porque tem feito, pelo menos, quem está fazendo tem a possibilidade de errar. Mas também não é infalível, não é um mocinho da Secretaria, não é um mocinho da administração e que ele tenha mais humildade ao ser questionado. E eu vou fazer, já fiz aqui um requerimento, eu quero saber se é speed, ele que responda que é speed. Se é mini speed, por que que não comprar uma, em vez de comprar um gol mil, não compraram um 2.0, um Toyota 2.0? Isso eu quero saber. Será que vai se ofender de novo? Se for se ofender de novo, não faça mais indagação e nem questione mais nada aqui. Vereador não é profissional, não é nada. Eu só vou daí elogiar. Quando vir o secretário aqui, eu vou elogiar o cara só e não me jogar tão um pé e já no cara. E é isso que foi feito aqui hoje. Obrigado.